Bom, vou colocar agora os olhinhos, então peguem aí o que vocês escolheram para olho Pega um pouquinho de massa fresca, só para que o olhinho grude dentro do buraquinho Coloca no buraquinho Pega a sua miçanga, a sua bolinha, o que você escolheu aí E aperta aqui dentro Ela não pode ficar muito para fora, tem que ficar dentro do buraquinho Aqui a minha ficou para fora, eu botei muita massa, então vou tirar um pouquinho Para apertar ela bem para dentro Quer dizer, não pode afundar e deixar o olho lá para dentro, o olho fundo, mas ficar assim dentro do buraco Não pode ficar passando do buraquinho Tá? A mesma coisa do outro lado Ele tem o olho bem miudinho Aperta aqui Tá? Então tá aí Colocamos a bolinha, podemos fazer agora as pálpebras e dar o formatinho do olho Agora para fazer a pálpebra, eu vou olhar bem o formato do olho do cachorro que a gente está fazendo Então o buterrier tem um olhinho bem fechadinho e puxado para dentro Ou seja, ele é puxadinho aqui por dentro em vez de ser puxado para fora Então eu vou pegar uma massa fresca, vou colocar uma tirinha aqui embaixo E vou começar a fazer a pálpebra de baixo, ela é bem retinha, tá vendo? Ó, coloquei aqui a pálpebra bem fininha E agora eu vou só cuidar com o formato para ver se está certinho Ó, se está aqui, acho que tem que dar uma puxadinha maior na ponta E aí, claro, isso aqui vai depender da raça que você está fazendo Tem que olhar mesmo o formato do olhinho do cachorro Tá? Vou mostrar de perto como é que está o formato Ó, pálpebra só embaixo Tá? Ó a diferença, ó, esse aqui está sem E aqui a pálpebra inferior Tá? Vou colocar a outra do outro lado e a gente faz a de cima Ó, já coloquei aqui a outra Tá? Quando a gente coloca a outra é muito importante olhar bem em todos os ângulos Para ver a simetria, para não ficar com o olhinho torto, tá? Então fazer a mesma inclinação do puxadinho do olho Buscar a maior semelhança possível dos dois lados Vou fazer a pálpebra superior Então mesma coisa, ó, faço uma tirinha de massa Achato bem para ficar fininha E vou colocar aqui em cima Quem tiver dificuldade pode esperar secar de baixo Para não estragar quando colocar a de cima E aí, ó, eu vou prender essa massinha E aí vou abrir no formato certo do olhinho Buscando aqui a maior semelhança possível com o cachorro que a gente está fazendo Aqui, ó, quando a gente fizer a pálpebra de cima Já pode puxar essa sobrancelinha aqui que o cachorro tem, tá vendo? Ele tem um altinho aqui Acima do olho, ó, que dá a expressão do cachorro, tá vendo? Ó, esse altinho aqui Então já pode deixar Ó, parte de cima feita Tá? Pálpebrazinha E o altinho aqui, ó, da sobrancelha Já deixei Aqui subir E formar uma expressãozinha no olho Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado E fica pronta essa parte de olho É, bom, pessoal, os dois olhinhos estão feitos Então praticamente a parte de cima da cabeça já está fechada Eu vou fazer agora os dentinhos aqui de baixo Os dentes de cima não aparecem, tá? Porque vem essa pele aqui pendurada, ó E não aparece nessa pose A não ser que ela levantasse aqui com raiva, né? Ou o lábio É, mas como não é o caso A gente vai fazer só os dentinhos embaixo Então pra fazer dentinho Quem quiser pode fazer de um em um e ir colando Ou pode fazer Uma tirinha bem fininha De massa Passa um pouco de água ou de cola Aqui, tanto faz Coloca aqui, ó Na boquinha Olha bem na foto onde está o dentinho do cachorro Que você está fazendo Ó, prende aqui na Na boquinha em pé Eu acho mais fácil fazer assim Ó Tá? Prende a tirinha E aí com a tesourinha vem aqui Corta O formato dos dentinhos Então, ó Tem que ter uma tesourinha bem fininha pra isso Vem aqui no primeiro que é mais Compridinho Deixa eu ver o foco aqui Ó, corta aqui triangular Tira esse pedaço E aqui corta a pontinha Tira o pedacinho do meio Só cortar e arrancar, ó Tá vendo? Ficou aqui Ficou aqui Um dentinho de ponta Ó Tá? Vem aqui do outro lado e corta O dentinho do lado de cá Igual Ó Tá? Corta um trianglinho ali no meio e arranca o trianglinho de dentro Deixa só O dentinho Ó Cortou aqui Cortou aqui A gente já fez esses dois dentes daqui Agora a gente só vai fazer os do meio Que são bem miudinhos Ó Aí é só Cortar As tirinhas Arrancar as que tiverem excessivas Pra não ficar tanto dente Coloca na posição certa E aí corta o tamanho, né? Que esses aqui são bem miudinhos, ó São todos bem pequenininhos aqui na frente Não tá aparecendo, né? Eu vou cortar aqui e mostro bem de perto Como é que ficou Ó De perto Tá? Eu não tenho como Como fazer ele tão de perto assim Mas, ó Aqui eu só cortei Tá vendo? Os dentinhos, ó Aqui E aí se tiver grosso Pode vir com o estilete Eu não consigo fazer aqui Porque ele bate na câmera E afinar E tirar aqui, ó É Uma largurinha por dentro Deixar tudo bem fininho Tá? Eu vou afinar o meu Aqui não tem condição de fazer tão perto da câmera Eu vou afinar e mostro como fica bem fininho Pode ser com estilete Ou com qualquer esteca que vocês prefiram Pra tirar os excessos, tá? Ó Afinei bem aqui agora, tá? Com o estilete, ó Fica bem delicadinho Tá vendo? Bem fininho Isso aqui é um trabalho delicado mesmo Tá? Vai ter que ter o Botar o olhão aí Em cima E fazer com bastante cuidado Porque é um dentinho micro Tá? Agora eu vou botar Os dentinhos aqui atrás Na mesma forma Vou colocar a tirinha Vou cortando e ajeitando o formato E a gente passa pra gengiva Ó, pessoal Fiz aqui os de trás, tá? Mesma coisa Coloquei uma tirinha de massa Cortei Dessa vez eu cortei com estilete Achei mais fácil que com a tesourinha E ajeitei com a esteca Pra ficarem as pontinhas Tá? É... Feito isso Eu vou agora É... Fazer a gengiva É... Aqui eu tenho um pouquinho De creminho de biscuit É biscuit misturado com água Eu deixo de molho Depois eu faço esse creminho, ó Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem a textura Eu tenho um vídeo aí meu no YouTube Que ensina a fazer o creminho Ó Tá? Ele fica um creme mesmo E eu coloro esse creme É... Da cor que eu quero Tá? Esse aqui Tá um leve rosado Mas eu quero que ele fique ainda Mais rosadinho que isso Tá muito claro Então eu vou pegar um pouco do creminho aqui, ó Vou botar aqui no meu misturador E vou pegar um pouco desse corante aqui Da Flavor Que é o Rojo B Ele tem um tom bem legal Pra fazer boca E qualquer coisa ligada a isso Eu gosto dele bastante Vende na loja da Lili Artesanatos Quem tiver interessado em comprar No Rio de Janeiro Tem... Só vou jogar no Google aí Lili Artesanatos Ó Tá? Um tonzinho Aí você acha aí o tom da... Da gengiva do cachorro que você quer fazer, né? Vai No tom E vai pegar esse creminho E vai pintar em volta do dentinho Com o creminho O que que vai acontecer? Primeiro que ele vai reforçar É... O grude que a gente deu aqui Vai ficar bem coladinho E segundo Que ele vai fazer o relevinho da gengiva Então vai ficar bem certinho Como se fosse mesmo A gengiva Porque por ser um creminho de biscuit Ele fica com relevo Ó É igual eu faço dente de gente Também tem aí o vídeo do Youtube Ensinando a fazer dente, né? Então mesma coisa, ó Vai pintar em volta do dentinho E pode pintar por dentro também Apesar que a gente não vai colocar a língua Mas quem quiser pintar pra ficar certinho Pode pintar Tchau 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 Pronto, tá aí a dentadura do cachorro. Tá, e se quiser ainda mais realista, pode pegar e fazer um sombreado de tinta, também com o Roe Roubaix, ele puro, é muito, muito forte esse corante. Só um pouquinho dele já fica bem escuro. E vai pegando e vai jogando em partes, assim, dando umas salpicadas pra ficar com aspecto de gengiva. Perto do dente dá umas escurecidas, tá? Não deixa tudo manchadinho, manchadinho fica mais realista. Então tá aí a dentadura do cachorro. Tchau. 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 Tchau.